Finalmente a novela Gênesis estreou e olha, a Record mostrou que não está para brincadeira. A qualidade visual dessa novela é de um nível muito raro de se ver numa novela e até mesmo se a gente comparar com alguns filmes. Eu, por exemplo, não lembro de algum filme bíblico que tenha mostrado essa qualidade toda. Ainda mais que esta, certamente é a produção bíblica que conta com as mais recentes tecnologias no campo dos efeitos especiais. Os únicos deslizes visuais que eu poderia apontar é a maquiagem do diabo. Tem uma cena que ele cai lá na cratera, quando ele está saindo da cratera todo queimado a maquiagem ali ainda está boa. Mas quando chega ali no Éden, aí dá para ver que a maquiagem de látex ficou um pouco estranha. Parecia o Freud Grug, uma maquiagem dos anos 80, não ficou assim muito bom. E uma outra coisa que eu também poderia apontar foi a transformação, quando a cobra perde as suas pernas e vira uma serpente como conhecemos hoje. Acho que não ficou assim muito boa. Comenta aí embaixo se teve algum elemento que você não gostou e aproveita e também diz aí quais foram as coisas que mais te chamaram a atenção nesse campo dos efeitos especiais. Eu, por minha parte, tirando os elementos que citei, só tenho elogios. A fotografia, então, impressionante. Quando eu falo de fotografia, não é apenas as cores. Fotografia vai além disso. São os enquadramentos, os movimentos de câmeras. O diretor nos deu aqui os enquadramentos que a gente não costuma ver em novelas. Por exemplo, o plonger, que é a câmera de cima para baixo. O contra-plonger, a câmera de baixo para cima. Planos abertos de cenários reais. Planos abertos de cenários totalmente feitos em computação gráfica. Olha, assim, um espetáculo. O que falar daquela sequência dos dinossauros correndo foram poucos segundos. Mas, nossa, no meu modo de ver, não fica devendo nada ao Jurax Park. E mais do que isso, essa cena deve ter custado, assim, uma nota. Porque, de fato, está muito bem feita. Inclusive, até fiz um vídeo aqui falando sobre os valores da novela Gênesis. Será que vai ter lucro? Será que vai ter prejuízo? Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário para você assistir. E ainda sobre os efeitos especiais, não tem nada a ver com aqueles efeitos da novela Os Mutantes, Caminhos do Coração, não. A Record mostrou que virou a página e está provando o porquê cada vez mais tem sido uma referência quando se fala em novelas brasileiras, pelo menos lá nos Estados Unidos. Nesse mesmo vídeo que eu indiquei para vocês, eu conto que eu fiz uma entrevista com a atriz de Beth Afia. Ela faz novelas lá nos Estados Unidos para o público latino. E ela me contou isso, de que está todo mundo lá impressionado como as novelas brasileiras bíblicas são bem feitas. Então, Globo aí te cuida, porque o mercado norte-americano para os latinos está sendo realmente, assim, muito dominado pela Record. E aí você pode me perguntar, Uzi, então quer dizer que com essa beleza toda a novela Gênesis com certeza será um sucesso no Brasil? Não exatamente. É contraditório, mas o ponto mais forte de Gênesis pode ser também o seu ponto mais fraco. Porque o grande público das novelas do Brasil não costumam ser fisgado pelos aspectos visuais das novelas. Uma história no cinema, na TV e até numa peça de teatro pode ser mostrada ou contada. Vou tentar explicar de uma maneira didática. Tem uma diferença entre mostrar uma história e contar uma história. Como é que você pode saber qual dos dois modos a novela está fazendo? Bom, se você pegasse uma novela e colocasse no rádio e você conseguisse entender tudo da história, isso significa que é uma história que está sendo aí predominantemente contada. Agora, se você pegasse, por exemplo, esse primeiro capítulo da novela Gênesis e colocasse no rádio, muita gente ia ficar sem entender algumas partes, porque a novela está muito sustentada pelo modo mostrar. Um exemplo prático é o que acontece ali com o Adão e Eva no Paraíso. A primeira parte, enquanto eles estão lá no Éden, praticamente não tem diálogo. Não é? Simplesmente vai mostrando ali os olhares dele. Todo o relacionamento dele, todo o relacionamento inicial dos dois é construído de uma maneira totalmente visual. Só vão entrar mais nessa parte de contar quando eles saem do Éden. E aí começa a ter alguns diálogos entre eles, mais diálogos. E a partir daí sim, que o modo contar se fez mais presente nesse primeiro capítulo da novela. E por que será que eles fizeram assim? Olha, se você fosse escritor, como é que você inventaria uma conversa inteira entre Adão e Eva no Paraíso? Pelo que eu percebi, os roteiristas, ou a filha do Edmarcedo, a Cristiane Cardoso, que faz a supervisão do texto, eles não se sentiram assim muito confortáveis em escrever falas para Adão e Eva no Paraíso. Eles só começaram a escrever mais quando eles saem do Éden, por quê? Porque ao sair, eles já são aí, como vou dizer, humanos normais. Então aí você consegue ter um pouco mais assim de liberdade para escrever. Mas o Ziel, é ruim que a história de uma novela seja mais mostrada do que contada? Eu não diria ruim, mas para uma novela passada no Brasil é um risco, porque o brasileiro está acostumado a consumir histórias no modo contar. Foram poucas as novelas, assim, predominantemente visuais, que fizeram sucesso. A gente teve Meu Pedaço de Chão na Globo, que não teve assim muito êxito. Também tivemos Velho Chico, que era muito visual e também assim não foi um grande sucesso. Deus Salve o Rei lá na Globo tinha assim uma elaboração visual impressionante, foi um fracasso. A própria Apocalipse também, que começou a ser vendida muito como uma novela assim bastante visual, que ia ter muitos efeitos especiais, as pragas e tal, também foi um fracasso. A única novela assim mais visual que eu lembre que fez de verdade assim um sucesso estrondoso e foi um fenômeno foi Pantanal. Não me vem nenhuma outra cabeça. Se você sabe de alguma outra aí, escreve aí embaixo que eu também vou querer saber. Então, a primeira parte do capítulo teve pouquíssimos diálogos e a segunda parte, que teve mais, apresentou alguns problemas. A atriz que faz a Eva deu ali umas cinco derrapadas e disse ali um par de frases meio pobres. Tem uma hora que ela fala assim, Então você não vai me querer mais? Parecia que ela estava numa peça, num jogral. Então tem que realmente melhorar aí esse texto e as atuações também. Olha, atuações ruins podem comprometer o resultado final. A gente tem que esperar, né, pra ver como será o desempenho do elenco, mas eu já vi que tem ali muita gente falando carioquês, né, um carioquês assim puxado que pode jogar meio que contra. Outro desafio é que o texto seja assim mais profundo. E pelo que eu percebi nesse primeiro capítulo, os roteiristas pisaram ali em ovos pra colocar palavras que não estão ali na Bíblia, né, então por isso que eles foram lá pescar as palavras na Bíblia. E aí você pode dizer, Ah, Uzião, mas isso não é ruim não, isso é bom, eles estão sendo bem fiéis à Bíblia. Tem momentos até que eles colocam, né, o número do capítulo e o número do versículo em que eles tiraram lá as falas. Olha, pode acreditar em mim, minha tese é sobre adaptações da literatura para o cinema e a televisão, e muitas adaptações se tornaram assim um grande fracasso, ficaram muito ruins porque foram literalmente fiéis. O código da literatura é um, são as palavras, a estrutura, como se forma ali uma história no livro, se faz de uma maneira. Na tela já é de uma outra maneira, os códigos são outros, então pode confiar que se uma adaptação for assim muito fiel, pode dar errado. Inclusive vou até fazer aqui um vídeo falando, dando exemplos, né, de adaptações que foram arruinadas pela fidelidade. Agora é claro que a novela também pode sim agradar determinados grupos, mesmo sendo bem fiel à Bíblia e também sendo predominantemente uma novela visual. Quais grupos são esses? Pessoas que já conhecem as histórias da Bíblia, cristãos que assistem a novela como um material de alimento para sua fé, sua crença espiritual, também pessoas que valorizam a linguagem audiovisual, né, da televisão, do cinema, gente que gosta dessa área, cinéflos, gente que entende da elaboração do código filmográfico como tal. Então assim, eu gostei e continuarei acompanhando, porque eu acho sim que visualmente é uma novela, nossa, que vale muito a pena ver. Além do mais, eu conheço a Bíblia, já sei as histórias detalhadamente, também já sou mais acostumado a consumir esse entretenimento em que o foco é mais visual, aqui na Europa também eles são mais acostumados. Isso depende muito de cultura para cultura e também de qual formato. É o formato da novela que realmente se baseia mais no modo contável. Veja só, a origem da telenovela é a radionovela. Então isso já mostra que é um tipo de história que as pessoas realmente gostam mais, ou são fisgadas de uma maneira mais rápida, através do modo contável. Ou seja, a novela Gênesis propõe um consumo diferente, pelo menos nesse primeiro capítulo. Então vamos ver quanta gente vai estar disposta a consumir esse produto com uma proposta tão diferente assim das demais novelas, né, e também umas propostas muito diferentes no que tange a temática, a estrutura textual e principalmente a estética visual. A audiência do primeiro capítulo da novela Gênesis foi boa, marcou 16,1 pontos no Ibope. Foi a melhor estreia dos últimos cinco anos, né, da Record, que estava vindo aí com as novelas estreando ali na base dos 13, 12. E além do mais, uma outra coisa que conta muito é que o novo patamar de audiência da novela das nove da Globo não é mais 45, 40 pontos, não. Ontem a novela marcou, a força do querer marcou 27 pontos. Então já não é uma diferença como antigamente, que era assim de 30 pontos. O grande desafio da novela agora vai ser o texto, acompanhar o alto nível de qualidade visual que os diretores conseguiram alcançar. Bom, qualquer hora eu volto aí com mais uma crítica sobre Gênesis, então se inscreve no canal, deixa o like, também toca o sininho que é para o YouTube poder te avisar. Obrigado por acompanhar o canal e até o próximo vídeo. Acabou a marginal.